Na internet a foto tem que ser caprichada, para parecer bom e claro, para atrair os clientes. Um clique e pronto, já dá para fazer o pedido. Até parece que a Páscoa ficou mais acessível, apesar do reflexo negativo disso causado pela pandemia do novo coronavírus. Para garantir a clientela, estou tentando manter sempre a qualidade, sempre divulgados nas redes sociais, que é o que a gente tem de auxílio agora. A Nayara e a Andrea já trabalham com chocolate há mais de sete anos. Este foi atípico para elas e para qualquer outro empreendedor. O negócio da família precisou se reinventar, já que esta é a melhor época do ano para elas. A gente comprou embalagem, todos os materiais de chocolate, tudo que a gente precisava de mantimento, de suprimento para poder fazer os ovos. E aí a gente está um pouco assim, com algumas caixas sobrando, com alguns chocolates sobrando ainda, mas a gente está com fé que as pessoas ainda vão querer comer mais chocolate na Páscoa. A produção de chocolate aqui reduziu pelo menos 40%, por isso a Nayara e a Andrea precisarão investir em um outro meio de atrair os clientes. Não só com o que é produzido aqui por elas, mas principalmente, como isso pode ser divulgado na internet. Aí precisou de criatividade e, claro, estratégias. A gente adotou a ideia, fica em casa que a gente leva para você o seu chocolate. Aí a gente começou a postar, fazer várias postagens no Instagram. E aí as pessoas começaram a ver que era, ah, entrega grátis, ah, eu acho que eu vou querer. A rotina de produção das duas também mudou e muito. Higiene redobrada e o contato com o cliente menor ainda. Na entrega a gente evita ter muito contato. Apesar da gente não estar indo de luva, a gente coloca todo o aparato para poder limpar tudo antes. A gente sempre passa álcool nas embalagens. Na montagem a gente monta de luva, a gente passa álcool antes, passa álcool depois na hora de entregar. A Páscoa é a data mais tradicional e rentável para o mercado de chocolate. Mas este ano os pequenos e grandes produtores foram bastante afetados. No Maranhão, por exemplo, onde a ascensão dos casos de coronavírus aconteceram exatamente nessa data, a dica tem sido criar mesmo estratégias. Se você tem um cadastro da empresa, de seus clientes, é hora de usá-lo. Uma outra dica é a presença digital. Criar um site ou incrementar as suas redes sociais. E o Sebrae está disposto a ajudá-lo. A gente tem canais de consultoria online. Você pode nos contactar através do 0800, 0800-570-0800. Ou através do nosso Instagram, sebrae, arroba sebrae maranhão. Ou através do Face, arroba sebrae maranhão. Enfim, nós temos vários canais também que podem conversar com você. E a gente deseja muito sucesso. Música 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 Música